Gente, uma das regras da organização, de novo, não é regra de pesado, mas uma das coisas que a gente sempre aplica é deixar na altura do nosso olhar o que a gente mais usa. Por quê? Porque o que a gente não vê, a gente não usa. E aí o que acontece? Tem aqueles esconderijos que a gente faz da gente mesmo. Então, por exemplo, reabriram as lojas, uau! Fui no shopping, cheguei em casa, vi que o marido não estava, senão ele ia me matar. Ia ficar muito bravo, porque eu gastei dinheiro e tal. O que eu vou fazer com as sacolas? Vou esconder. De quem? Dele? Não, de mim mesma. Aproveitando mesmo que eu não estava, vou colocar tudo embaixo da cama. Pois amanhã eu olho. Você olha, deve ter um monte de coisas aqui embaixo dessa cama, não só o que você compra hoje. O que a gente não vê, a gente não usa. E imagina quantas coisas, às vezes, tem embaixo de uma cama que você comprou em duplicidade, em triplicidade, porque você já não lembrava que você já tinha comprado antes. Gente, isso é super importante, tá? Eu tento fazer de uma forma engraçada, levando com humor, para que realmente fique leve, porque tem que ser leve. Mas a gente tem que pensar nisso de uma forma muito coerente mesmo, né? Colocar tudo na altura do nosso olhar, o que a gente mais usa. E tudo bem, de vez em quando vai comprar alguma coisa específica, porque vai para um lugar que é frio, vai para um lugar que é muito quente, precisa de determinadas coisas, às vezes até na cozinha, não só no closet, no banheiro, enfim. Mas procure enxergar, colocar, dispor de uma forma que você realmente enxergue. Aqui embaixo, você não está escondendo só do marido, né? Eu já fiz aquele truque do tipo, ele olha e fala assim, bolsa nova? Eu falo, não, imagina, tão antiga, que você na verdade nem repara em mim, né? Não é assim? A gente está escondendo da gente mesmo, tá? Então esse é um puxandinho de orelha engraçadinho, casa de ferreiros, peito de pau, também já fiz bastante, mas é frisando isso, tá? Vamos colocar na altura do nosso olhar tudo o que a gente usa e vamos ver realmente o que a gente tem, não esconder da gente mesmo, tá bom? Eu sou a André Aguilar, eu ajudo as pessoas na organização das suas casas de forma leve e prática.